Os pastores dizem que o sangue americano é caro, e o sangue da cidade é como limão. As amigas não gostam de cometer as amigas. Eu acho que eles vêm do Brasil. As amigas vêm da jungle no Brasil. Eu acho isso. Jesus, que veio para a terra, se tivesse uma comunhão com a gente, se falasse... Então... Tá... . . . . Não, não. . . . . . . . . . Você, tampa-a-ra na distância. Você, go! Carson, você tem que me ajudar. There we go! Working for the Lord, we're working for an appetite. A cookie deli. And they totally made us pizza for dinner. Excellent. As they say in the Amazon, I'm in. We just want the facts. Are you responsible for this? No. Are you driving? No. Are you drinking this morning? No. Only juice. What kind of juice? I think orange juice. Admit nothing. Hey! You are here. We're going to sell some insurance. Insurance for life. Yeah, and How is it, Saulo? They're wanting to take that boat to the earth. English.